Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é gente, hoje é quinta-feira, dia 23 e hoje é o dia que eu vou fazer as compras e eu vou gravar e vou mostrar tudo para vocês. Hoje também gente, eu vou comprar madeira para me fazer o armário daqui que eu falei no outro vídeo, né, que eu vou dar um jeitinho nessa cozinha aqui para ela ficar bem bonitinha. Aí eu não vou levar Mayra hoje comigo, nem Mayra, nem Gabriel, por causa desse vírus, dessas coisas que estão acontecendo, eu prefiro evitar de levar eles para o mercado, também tem necessidade deles ir. Vou aproveitar que André está em casa hoje para ele ir comigo, mas gente, ele vai comigo, se lá no mercado estiver muito cheio, porque geralmente essa hora da manhã os mercados daqui não estão cheios, porque agora é de manhã, agora é nove horas. Aí se tiver muito cheio lá dentro, aí André fica lá fora me esperando e eu entro sozinha, mas se tiver tudo tranquilo, como sempre está, ele vai entrar comigo, até porque eu não vou entrar com ele para ocupar espaço de outras pessoas. Mas se tiver tudo tranquilo, aí ele vai entrar comigo para ir me ajudando lá a pegar as coisas, empurrar carrinho e se der gente, eu vou gravar e mostrar um pouquinho para vocês lá dentro do mercado. Também vou passar na madeireira, para mim procurar a madeira, para mim construir os armários aqui, eu estou muito ansiosa para construir já e para gravar e para mostrar tudo para vocês, acho que a cozinha aqui vai ficar muito linda. E é isso gente, espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar também, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal também e ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo. Gente, essa palavra, notificação para mim quase não sai. Então é isso, eu estou ali com a minha máscara, André também está cá dele, que a gente não pode sair sem máscara, né, proteção da gente e das pessoas também. Então é isso gente, vou lá, vou gravando para vocês, se eu tiver coragem, né, porque também eu tenho vergonha de gravar e quando eu estou com a Maira eu me solto, mas quando eu estou sem ela eu fico mais presa. Então é isso gente, agora os meninos estão aqui arrumando a casa, estavam lavando o prato, pararam agora, porque está uma bagunça aqui em casa hoje. Então é gente, depois eu gravo mais um pouquinho e mostro para vocês. Então a mina aqui, gente, atrás de madeira, né André? Isso. Já fomos em duas madeireiras aqui, uma ele falou que era madeireira, mas ela só fazia móvel. Aí aqui agora a gente já está indo, eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem onde a gente já está indo, parece que está saindo da cidade. Você já deu oi André? Sim. Aqui onde a gente está indo, olha aqui André, lá na frente, está até a placa aqui da madeireira. Isso aí. É, vamos para lá e vamos lá aqui, chegamos e vamos lá. Parece que a gente está saindo de Unaí. Compramos já a madeira, gente. Acabamos de comprar, agora vamos em casa, olha elas ali, está tudo ali no banco. André puxou o banco para frente, colocou elas todas aqui, aí agora a gente está indo para casa levar a madeira, para a gente voltar no mercado para poder fazer e comprar a ida, né André? Vamos passar para os pregos, né? A gente vai passar para comprar os pregos agora? Os pregos, esse aqui de sul na parede. Ah, é, a gente vai passar então para comprar logo tudo isso, para poder ir para casa. É, porque é resumo, tudo isso é uma vez, né? É, é verdade. Aí a gente deixa em casa e depois a gente volta para fazer compra. Já deve ser o quê? Quase 11 horas, né André? É, quase 11 horas mesmo. Então agora eu vou, aí eu levanto, gente, chegando em casa, chegando no mercado, eu vou ver se dá um jeito de eu gravar, André. Se eu não tiver vergonha, eu vou tentar gravar um pouquinho lá no mercado. Você está com a reclamação? Eu tenho. Vou deixar você gravando então, já que você não tem. Não tenho nada. Chegamos aqui, gente, agora no mercado, né André? Aqui como estamos, gente, aqui, todo com máscara. Ah, peraí que está cantando uma música aqui, eu vou pôr pausa, depois eu começo a falar de novo. E aqui está tocando uma música, gente, eu não vou nem poder falar muito, mas eu vou mostrando aqui algumas coisinhas aqui. André vai me ajudar, né André? Já pegamos aqui um quarto de refrigerante que estava de R$0,95 cada uma, a unidade. Então eu vou gravando aqui algumas coisinhas aqui para mostrar para vocês. Ah, André, o feijão primeiro. Nossa, André, nós acabou de ir no mercado. A gente viu o feijão de R$6,00 e pouco. Isso aqui está de R$7,00. Tem esse aqui, André, ó, de R$5,79 o feijão. Vamos pegar dele, né? Eu vou olhar aqui na lista, que eu fiz até a lista, para mim ver quantos que a gente vai levar. A gente vai pegar tudo desse aqui, porque, ó, isso aqui, R$6,00. O mais caro, está esse preço aqui, ó, de R$7,00. É, vou levar, né? Olha o preço desse arroz aqui, eu costumo comprar ele de R$11,00. E ele está desse preço. Vou ver outro aqui, que está mais em conta. Ele está muito caro. Esse aqui. R$14,00. R$9,00. Não, arroz a gente não vai pegar aqui, não. Está muito caro. O polvilho também, não vai ser comprado aqui, ó. Está caro. A farinha de trigo, só uma. Desça aqui, ó. Aqui. O carrinho foi embora. Pegue seis. Sei. Agora a gente vai pegar. Agora tem que escolher o sabor. Escolha o sabor. Pode escolher. Qual o sabor, ó. Porque daqui é a gente vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. E olha 41,42 É, só daqui mesmo Não sei se vai dar, porque não está muito pequeno esse 41 Aqui André, 39,40 Mas está aqui, olha O que é isso? É desencantante Ficou no banheiro 5 litros, né? Acho que vai ser aqui Vamos ver se está maricão Tixa Isso aqui eu acho que está barato 24,1 litro e pouco Agora vamos ver o sabor em pó Só tem do pacotão grande nesse lado Essa aqui pode ser Tem limão também, você gosta de limão? Então come Eu e você, limão Maria parece que pega de limão quando a gente leva Aí pega agora de chocolate Arruma um espaço É aí em cima mesmo Igual aí mesmo, é Dessa ou dessa aí? Dessa aí Aí você pega duas dessas de sal E dessa maisena aqui também Dois Não, essa aqui não Essa daqui é integral É, aham Dois E integral Dessa aí Simaisena É isso Uhum Esse aqui está de 10,90 Esse aqui de um Um quilo, ó 10,90 Já esse, ó Mesma coisa 13,90 Um rins Só que esse lá é bem melhor, né? Não tem outros não? Esse câmera meu Ele fica só Pare Você está jogando no meu rosto Não sei como vai ser Isso é o que você está pegando? Cachove Ah, tá É, eu não sei se esse aqui é bom Acho que é Está parecendo que é bom Vai ver isso aqui Esse aqui do pequeno Esse aqui do pequenininho Está de 4,60 Olha o tamanho desse aqui Com 10 e pouco Melhor levar esse aqui, né? É mais gordo igual, viu? É Isso é O frango está barato também, ó 4,68 quilos Do frango Vamos abrir Olha esse frangão aqui, André É 12 reais, ó Vamos levar ele, né? Tira o sabão, né? Daí Isso Coloquei lá Ele está bem barato Vamos pegar uns 5 Margarina Ou 6 Dessa daí Aham Foi Agora a gente vai passando Você viu o Chocombi, o grandão aí? 2,39 Do grande Deixa eu ver A gente Já está Ali? Esse mesmo preço 2,39 Acho que vai pegar Desse aqui, vamos Tá O que você vai fazer? O que você vai fazer? O preço dos Dos leites Isso aqui está de 2,69 3,48 O leite está tudo nascaro, né? Tudo Vamos pegar o Chocomil mesmo E vamos para o outro mercado agora Depois que passar esse Agora é 1,35 Deixa eu tirar essa máscara Tá chovendo Tá chovendo não, André Agora é 1,35 Acabamos de sair aqui do Desse mercado aqui do Atacadão Mas estava muito caro Algumas coisas Não estava, André? Aham Estava Muito caro Assim Algumas coisas O arroz Essas coisas A gente vai lá no outro mercado agora Para a gente comprar arroz E açúcar E André até falou Para mim Porque hoje a gente teve Nesse outro mercado Compramos Duas vezes Duas vezes Cala a boca Duas vezes Duas vezes O que? Fica aqui a voz do Alen Aqui falando A gente teve lá Compramos o óleo Não foi, André? Aham A gente comprou o óleo E a gente não Eu falei para o André Eu disse Não, André Mas lá no Atacadão Com certeza O arroz vai estar mais barato E o açúcar Mas, gente Estava um absurdo Eu mostrei até mais ou menos Acho que o açúcar Eu não mostrei Mas estava 1 real e pouco Mas, cara Agora a gente vai voltar lá E perto de casa, né André? O outro? 3 quilômetros 3 quilômetros Aí a gente vai voltar lá agora O carro está aqui O André até arrumou um banco Para frente Para poder caber as coisas Aí agora a gente vai lá no outro A gente deixa de manhã Que só anda aqui É o André Que não sabe o que quer fazer Aí fica andando desse jeito Pode Ok, gente Cheguei em casa já Só deu tempo de eu tomar um banho Tirar aquela roupa E arrumar Os meninos estão ali E arrumar as coisas aqui Para me mostrar para vocês Agora, gente Eu vou mostrar para vocês Aqui as coisas rapidinho Assim para vocês Verem o tanto As coisas A gente comprou em dois mercados Com um Chegou lá Tem umas coisas caras Mas cara naquele Aí a gente A Maria está indo lá para a sala Aí a gente foi Em outro mercado E comprou Agora eu acho que já é o que Mas deve ser umas 3 horas da tarde E a gente chegou em casa Tem pouco tempo Só tive tempo Só de tomar um banho Para tirar sujeira da rua E vestir essa roupa aqui Para mim Vim gravar para vocês Antes que anoiteça Para me ver Se ainda dá tempo De eu editar esse vídeo E postar hoje Está aqui Os meninos Maria e Gabriel Estão aqui Estavam tudo me ajudando aqui Tem compra aqui Por todo lado Então eu vou mostrar As coisas eu achei Que estavam mais ou menos Em conta o preço Mas tem umas coisinhas Mais caras Que estavam Então eu vou mostrar Para vocês aqui Aqui gente As coisas que a gente comprou Que meu ajudante Hoje eu tive um ajudante Muito bom lá Para fazer compra Que não tem vergonha de nada Maria Seu pai não tem de gravar Mayra não Mayra ainda tem vergonha Então aqui gente As coisas que a gente comprou Foram essas aqui A gente comprou 2 açúcar 6 arroz Que como vocês viram Em um mercado Estava de 14 e pouco Se eu não me engano E no outro mercado Estava de 12 e pouco Nesse aqui Que eu comprei Estava de 12 e pouco A gente comprou 6 Compramos 8 óleos 8? Aqui tem 8 né? 8 óleo Aqui tem 1 kg de amido de milho Porque comprando ele assim Ele sai bem mais em conta Do que comprando ele No pacotinho Aqui tem 1 kg de amido de milho 2 kg de polvilho doce Para fazer pão de queijo Tem 6 massas de cuscuz Não, aqui tem 5 5 massas de cuscuz Dessa daqui Que eu gosto muito Dessa daqui Ela é mais grossinha Eu gosto dela Tem 2 milho de pipoca 2 2 massas de bolo pronta De chocolate 2 milho verde 1 maionese 2 caldo quinoa Sabor bacon Esse aqui é Para pôr no feijão 1 macarrão para lasanha Porque aqui em casa é assim Se fazer compra Né Mayra? Tem que fazer lasanha Tem 2 extrato de tomate Que agora eu comprei assim Vou voltar a comprar Desses assim Porque a gente já aproveita E já usa o copinho O que você vai passando Por aí menina? 2 extrato Por que você não é comportada Igual o Gabriel? Olha lá como ele é comportado Né Gabriel? Aqui tem 2 molhos 2 molhos 1 litro 1 negócio desse aqui De achocolatagem Que estava de 2 e pouco Que ela já está doida Para beber isso aqui Tenho certeza 1 litro desse achocolatado 4 leite Eu comprei Foi 3 massas Dessa daqui de bolo Não foi Maria? Não sei se foi 3 Não foi Foi 3 Eu comprei 3 massas Dessa daqui de bolo Essa daqui é com fermento Porque aqui tem uma Comprei 3 massas com fermento E 6 sem fermento Para fazer pão Deixa eu ver isso aqui Se é macarrão Quantos macarrão foi 3 macarrões Porque como a André ia pegando Também Eu estou confundida Nas coisas Comprei 3 macarrão Desse aqui Milho verde foi 3 Eu acho que eu tinha falado 2 Foi 3 6 5 feijão 5 feijão Um tempero desse aqui É 6 Maria 6 mesmo 6 feijão Um tempero desse aqui Um temperinho desse aqui pronto Comprei também 6 cafés Comprei também 6 cafés Não compro muita carne Eu compro muita carne Eu comprei essa aqui Essa costelinha Costelinha Eu comprei quase 2 kg de costelinha Estava de 14,90 o quilo Eu comprei Não Comprei quase 1,5 kg Estava de 14,90 Eu comprei 19 reais De costelinha Comprei 2 kg de bife De patinho Estava de De quanto? De 23,89 o quilo do patinho Eu comprei 2 kg de bife Comprei esses pacotes aqui De peito de frango Que estava de 6 e pouco 8 e pouco o quilo Não sei Não lembro Mas eu acho que eu até mostrei Comprei 2 iogurte natural Para mim fazer iogurte Uma essência dessa de abacaxi 6 margarina Dessa daqui Que ela estava bem baratinha Eu aproveitei e já comprei 6 Comprei esse ketchup aqui Que vocês viram André lá fazendo A coisa para ver A diferença de um para o outro Esse frango aqui também Achei ele muito barato Porque olha o tamanho desse frango aqui E ele estava por 12,50 reais Ele estava de 4,68 kg Aqui também tem 2 pacotes De pastel De massa Para fazer pastel Comprei 2 Acho que estava de 5 e pouco Cada um desse aqui Aqui tem presunto Presunto Eu comprei 4 bandejas de presunto E 2 de mussarela Aqui Ui Esse fardo de refrigerante Aqui também Estava na promoção No mercado Ele foi 5,70 reais Esse fardo de refrigerante Aqui inteirinho Aqui está uns temperinhos Que eu comprei 2 sucos de morango Que é para fazer o iogurte também E aqui tem fermento para pão Eu comprei 6 fermentos para pão 2 sucos de morango E orégano Esse aqui está Aqui tem um sal também Que estava escondido Aqui desse lado Aqui A parte aqui Foi as coisas todas Que eu comprei De coisas de comida Assim O grosso da comida Agora aqui Vamos aqui Né Purim Vamos olhar aqui Vamos Você vai mostrar Mas mamãe Você vai mostrar Vai Aí aqui Eu comprei Essa sandália aqui Para um dos meus meninos Que estavam Cadê ele Quebrou ontem Aí eu comprei Essa Esse pacote aqui Que vem com Quantos sabonetes Tem aqui Mais 12 Né Com 12 sabonetes Ele já é do grande Também Vem 12 sabonetes E cada um tem 125 gramas É daquele grandão Não é nem do pequeno Olha ele derrubando Os trens aqui Esse pacote aqui De creme dental Que vem com 6 Vem com 6 creme dental Comprei Esse pacotinho Que vem 6 2 kg De sabonetes De sabão em pó Desse aqui É 2 3 Meu Deus O que você quer aqui Rapaz Continue aí Então Viu É 3 Detergente Desse aqui Esse aqui É um creme De pentear Eu nunca usei Descreme Ah o 3CM eu já usei O shampoo E o condicionador Foi que eu não usei ainda Eu comprei esse aqui De 1 litro Cada um Comprei logo Do grandão Esse Creme aqui Esse Desodorante Ixi Eu tava até olhando Aqui o nome agora Esse desodorante aqui Dois pacotes Dois pacotes De sabão Olha lá Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui Dois pacotes De sabão Quando eu começo a falar E ele vai Olha lá Meu Deus do céu Aqui tem 5 litros De água sanitária 5 litros 5 litros De desinfetante Esse Veja 3 Contonete 3 pacotinhos De contonete Esse pacote aqui Grandão De absorvente Que vem 32 E esse pacote Aqui também De papel higiênico Que vem com 12 Doze papel higiênico Dentro dele Esse aqui Ficou faltando Eu comprar ovo Que eu fui num lugar E tava caro E ele Meu marinho Olha pra ele Derrubando os trens Pra ele Derrubando as coisas Agora vai passar por cima Aí as compras Foram essas aqui Faltou eu comprar Verdura Vai pra marinha Faltou eu comprar Verdura Faltou eu comprar Frutas Mas isso Eu só vou comprar Amanhã Porque hoje André Já não dava mais conta De andar comigo Pra lugar nenhum Aí também Aqui tá as madeiras Pra gente construir Os armários A gente tá aqui Que aí André Vai ver O que vai precisar E tudo a gente Já comprou também Aí isso aí Vai ser pro próximo Vídeo também E purim Tá ali ainda Assim ó Agora eu vou Gente mostrar o preço O valor de quanto Que deu Né purim Vamos mostrar o preço Puri Vamos Ei Puri Vamos mostrar Vou mostrar agora aqui Maria já até pegou aqui E eu vou mostrar aqui Esse aqui deu Eu tô de cabeça pra baixo Olhando o negócio Não eu O papel Esse aqui ó No segundo mercado Deu Quatrocentos e quarenta e três Quatrocentos reais E quarenta e três centavos Esse aqui foi no segundo Mercado E esse aqui Cadê o papel do atacadão Maria? Ah isso aqui Não Esse aqui é no atacadão É Esse aqui não é o segundo Esse aqui é no O primeiro mercado Que eu fiz Esse aqui É do atacado Esse aqui é o que eu comprei Que no atacado Mas tava bem carinha As coisas lá Hoje Que deu quatrocentos reais Quatrocentos reais e quarenta e três centavos Aí aqui ó Esse aqui já foi no segundo mercado Que eu comprei o arroz As outras coisas Deu trezentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos Aí juntando tudo Deu quanto? Deu setecentos e alguma coisa Setecentos e vinte e um Setecentos e vinte e dois e pouco Deu essas compras aqui todas Até que Dá tchau Gabriel Tchau Gabriel Tá bem sentado Por que você tá tão quieta assim? Hã? Dá tchau Tchau gente Então é isso gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E comentem aí gente Deixem nos comentários Se na cidade de vocês Como que tá né Essas coisas tá mais caras Tá mais baratas E aqui na minha cidade As coisas estão muito caras Não sei Deixem nos comentários aí Que tem gente de todo lugar né E eu gosto de saber também Como é que Que tá as coisas aí Então é isso gente Tchau Fiquem com Deus Que Deus proteja a vida E a família de todos vocês Tchau gente